Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agradecer ao nosso Deus por a vida, por a saúde, por nos proteger, livrar de todo o mal e todo o perigo. Que Deus venha abençoar a nossa pescaria. Que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês aí. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você dá uma força para nós ir compartilhando, se inscrevendo, assistindo o vídeo até o fim. Não esqueça do joinha, do sino de notificação. Compartilha, dá uma força para nós ir. Eu estou aqui mais o Gustavo, por apelido de Xerpetel. E agora tem um novo nome aí. Como é que é, Xerpetel? Cowboy pescador. Cowboy pescador. Deus no comando? Bora pescar. Estamos aqui na lagoa, acabamos de chegar. Vamos ver se sai umas traíras brutas aqui para nós. Está um pouco frio. Mas vamos tentar aí, né Xerpetel? É. Gente, ó. Onzão já está na água. Cowboy pescador está aqui no jeito. É. Aí, ó. Ó a nascença aqui. Sai direto dentro do chão, ó. Se o peão esquecer de trazer água, água não é problema. Água fresquinha, ó. Da outra vez que nós veio aqui, nós trouxe um cano e deixamos aqui, ó. Aí hoje ele tinha saído do lado. Aí nós consertou ele de novo aqui, ó. Aí, ó. Local bom para os passarinhos beber água. Para nós, né Xerpetel? É. Acompanha aí. Já as brutas. Aparece aí para nós. Aí, cowboy vai pegar um lambari aí para nós aí. Que nós trouxemos umas iscas de piranha. Ó o preferido da traíra é o lambari. Né Xerpetel? Acompanha aí. Que Deus no comando. Daqui a pouco são as brutas para nós. Opa, escapou a bruta aqui já. Acompanha aí. Aí, ó. Primeiro a isca aqui. Peguei a bitela ali. Varinha muito curta. O Xerpetel não alcance para ficar lá na frente. Mas já já ele vai arrastar uma lápa aí. Acompanha aí. Peguei mais punhado lambarizão aí. Estão mudando todas as iscas. Por causa da traíra. Porque a isca de piranha não está muito boa não. Acompanha aí. Acompanha aí, gente. Já o Xerpetel vai pegar um bruto aí, ó. Eu estava pescando com a vara de lambari ali, ó. Deu uma puxada forte de suspeita que é um piau. E o Xerpetel que da outra vez escapou um dele aqui. Vamos ver. Se tiver, nós vamos pegar ele. Acompanha aí. Está vindo? Está vindo. Deixa eu apertar a frição. Eu roscou. Aí. Está trazendo devagar. Olha lá. Deixa eu pegar ali um pouco. Vai. Aí. Enrola. 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 Olha. Opa. Segura. Segura. Consegui pegar dentro d'água, gente. A ponta no minete envergou. Olha só. Assim, ó. Opa. A primeira. Primeira bruta, Xerpetel. Quantos quilos, Xerpetel? Cinco quilos. Olha só. Essa é grande, hein. Caiu dentro d'água ali, gente. Ela não foi embora porque não quis. Deve que está meio com frio ainda. É. Falei, se eu ponha a mão ali, ela bocar ou pular para frente. Não ir embora? Aí, Xerpetel. Pega. Calvão e pescadu estão na área. É. Vamos pegar mais aí. Deus no comando. Essa aqui dá medida, é grandona. Vai para o óleo, né, Xerpetel? É. Acompanha aí. Vamos pegar mais. Aí, ó. Foi trocar a isca. A bruta. Ela gosta do lambarim. É. Grandona. Opa. Minha mão não, Xerpetel. Olha por baixo dela a cor dela. Ó. Bem branquinha. Pega mais aí. Rapaz, eu queria ser o primeiro, Xerpetel. Você foi e pegou. Xerpetel já acabou de invocar outro bruto aqui, ó. Ó. Aí sim, hein, Xerpetel. Lambarizão grande, rapaz. Bonito, hein. Isca boa demais da conta para atrair. Quantos quilos, Xerpetel? Três quilos. Hã? Três. Três quilos. Aí, ó. Vamos pegar mais aí. Aí, ó. Ah, Xerpetel bruto. Aí sim, ó. Ah, brinca com cowboy bruto, né, Xerpetel? Aí, ó. Três quilos. Então, biozão erada, rapaz. Três quilos. Quanto quilos? Três. Três quilos também, ó. Mas isso aqui é maior do que o outro, rapaz. São quatro. Quatro quilos. Aí, ó. Bonito, hein, Xerpetel? É. Vamos pegar mais aí, ó. Daqui a pouco sai outra lápida de traíra para nós. Já joguei dois muniletes ali, uma varia de traíra. Já perdi uma aqui, ó. Esperando ela voltar. Aí, pelo jeito, é piramboia, inguíla. Ela mordeu um pumamô na isca. Aí, seja o que for, vai sair para fora. Se eu vir no anzol, é peixe, né, Xerpetel? Só um trem aqui. Ué. Parou. Então, vai aí. Já ele volta. Opa! Tá vindo! Tá vindo! Olha o tamanho da lapa! Oh! Escabou! Escabou, Xerpetel! Já ela volta aí! Vai escar mais! Isso! Vamos ver se a minha bitela volta aí, ó. Ela enrolou na outra vara que estava armada aqui. Eu vim trazendo o munilete e acabou escapando. E acabou, acabou e já pegou outro aqui, ó. É. Aí, ó. Aí, sim. Vou pegar mais aí. Aí, gente. A Patrícia não veio porque ela desconfiou que ia perder. Hoje a Patrícia não veio porque ela desconfiou que ia perder, então, Xerpetel? É. Aí, ó. Vou pegar mais, então. Olha o pôr do sol, ó. Bonito. Quase entrando o sol, ó. Aí, gente. Não é que o Xerpetel está de sorte, meu amor? Já não pode uma coisa dessa. Acabou de pegar outra lapa aqui. Ah, não. Já tem que parar um pouco de pescar. Eu não. Deixar só eu. Oxente. Oxente. Ué, eu não vou pegar nada, não. Vai não. Vai escar, ô, Yon. Vou ficar só com o lambari? É, ô, Yon. Elas gostaram do seu traje, hein? É. A hora meia-vara puxa. Aí, ó. Aí, ó. Com as quilos, Xerpetel. Pesa, sente o peso dela no braço. Aí. Cinco quilos. Cinco quilos. Vamos ver o que aconteceu com ela. É, gente. Essa aqui. Ó. Não dá medida, mas aconteceu um problema aqui que ela engoliu, ó. Vai ficar machucada, então, a minha alma vai levar, né, Xerpetel? É. Vai ficar machucada, vai morrer. Ela engoliu tudo, ó. É isso aí. Deus no comando, vamos pegar mais. Pra não tivesse engolido, nós ia tirar e soltar. É. Acompanha aí, ó. Dizendo que... Ó a minha vara, como é que tá aqui. Tá parada. Dizendo que a minha lambaria que eu peguei primeiro, não vale o ponto. O lambaria não vale. A traíra que eu trouxe até no barranco, que escapou, também não vale. Tinha que ter saído no seco. Ei, só a minha que sai. Nossa, então eu tô enrolado. Só a minha que sai. Acompanha aí, vamos pegar mais. a primeira a segunda pai é a outra que escapou aqui aquela hora não não vale entendeu aí ó entendido chupetel olha o tamanho da lapa é quantos quilos chupetel seis quilos seis quilos então é maior do que a sua não é um quilo não é um quilo é seis é seis não olha só que bonito hein aí ó salvando o frito devagarzinho né chupetel é deus não vamos pegar mais aí acompanha aí ó sol tá quase entrando tá chegando a hora das bocudas né chupetel bastante peixe pulado aqui tá lotado de traíra batendo aí já estão veacas tá puxando outra bruta aqui oi puxando oi 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 vai tudo pequena minha tudo grande é dois quilos aqui dois quilos dois quilos foi a outra mulher que também puxou também eu oi gente ela tá indo aí agora é dois vou pescar aí na daqui a pouco vou tomar lugar é só a bruta aqui ó bonito em solta ela aqui ela tá pequena ainda quando ela tiver pesando um quilo um quilo e meio dois quilos aí nós pega nessa pegar mais aí acompanhe acompanha aí gente já já saiu outra bruta escapou uma bruta aqui ó linha 00 senha ela pegou para a riba do castor e cortou vamos ver se ela volta aí pode ser piranha também mas pegou muito até eu tava lá na frente não deu tempo dele gravar eu vou demais mesmo saber que é uma só que vai beber água acompanha já saiu outra bitela para nós aí acompanha aí já saiu outra bruta para nós a água fresquinha aqui ó aí ó a beira tá vindo aqui beber água cadê a beira onde ela tá voando aqui ó acompanha aí ó planta bonita aqui ó no meio do capim aqui ó olha só bonita em é isso aí gente graças a deus foi boa pescaria não esqueça de compartilhar se inscrever assistir o vídeo até o fim tá atacando muito bicho agora de tarde muito perna longa e nós vamos fazer raça aí aqui ó xepetel educou as bruta hoje né xepetel aí ó pegou quantos xepetel dois duas traíra e lambari lambari não vanta as traíra de quantos quilos cada uma três quilos eu peguei duas também escapou umas aí escapou uma traíra muito grande ali cortou para a riba do castor ela cortou a linha 00 sem mas na próxima e deus no comando não esqueça de compartilhar se inscrever assistir o vídeo até o fim até o próximo vídeo aí nome de jesus fique todo com deus agradecer a todos os inscritos aí em geral se inscreva no canal compartilha e isso deus no comando e é isso aí até o próximo vídeo não esqueça do sino de notificação do joinha seu like assista o vídeo até o fim estamos juntos em nome de jesus e aí a patrícia não quis vim então não ficou meio veaca é isso aí é o próximo vídeo tamo junto vamos deixar a vara armada aqui ó amanhã vamos vim aqui de novo aí quem sabe tem uma pega aí para pegar isca fresca aqui isca não for fresca ela não é muito boa para pescar é um lugarzinho bom que qualquer hora que nós vamos vim aqui fazer um preto aqui mas já limpou o lugar aqui na outra vez é uma árvore é uma árvore é uma árvore boa sombra né chupeteu é aí acabamos de chegar vamos ver a balança da chiquinha agora quantos quilos chiquinha 10 10 quilos tudo tudo 10 quantos quilos chupeteu 11 11 aí ó aumentou um quilo é longe mas compensou né chupeteu é daqui lá dá uns uns 8 para ir uns 8 para voltar amanhã vão lá pegar mais no próximo vídeo acompanha e deus no comando fique todo com deus agradecer a deus pela pesca e por tudo de bom até o próximo vídeo